A gente falou da isca e tem a taça de gin. A verba do programa não deixou a gente trazer uma taça de gin. É um gin aqui, porque o orçamento ainda está curto. Não, ainda. Você falou certíssimo. A taça de gin, você teve um clipe agora. Então o pessoal já estava mandando aqui. É porque tem uma loira que aparece na taça de gin? Sim, é na taça de gin. Todo mundo achando que era Luísa Sonza. Foi proposital? Não, foi tipo assim. Realmente foi proposital. Se você ver o clipe... Nossa, eu esqueci o nome da menina. Eu não sei se é... Esqueci o nome dela, da atriz. Mas parece. Ela tem uma cara de que você já conhece ela. Não sei o que é isso, não. Foi você também sentir isso? E quando a gente estava fazendo o clipe, o cara do clipe falava, Valentina, isso. O cara do clipe falava toda hora, parece que eu conheço essa mulher há anos. E ela tem uma cara meio de conhecida, né? Realmente. Parece a Luísa Sonza um pouquinho, mas só de perfil. Tá vendo? Na hora que a gente abre os comentários lá, tá todo mundo. Ó, a Luísa Sonza... Sonza, né? Magrinha, bem mais magra. A próxima música que ele vender é a Luísa Sonza. Vai participar do clipe. É, vai participar do clipe. É ali o Vitão, né? É ali o Vitão. Chama o Whederson também pra... Eu tava vendo justamente o podcast com o Vitão, ele explicando os negócios. É foda, né? Tipo assim, a galera soa a situação, mas é pessoas ali que às vezes tem nada a ver, né? A galera é maldosa. A galera é maldosa demais. Você viu que no próprio podcast teve uma pegadinha com ele lá? Foi, os caras falaram com ele direto. Mauri Cardi? Foi? O Higão pega e fala, o Mauri Cardi tá pegando aqui, o cara é jogador lá do PSG. Você é um exemplo pra mim na vida amorosa. Porque tem lance do Mauri Cardi, acho que pegou alguém também. Mas o Vitão não é, velho. Foi? Enfim, velho. Ah, mano, e também ele não é o primeiro, não é o último, né? Tipo assim... Isso aí, velho, traição é um negócio complicado, velho.